Oi meninas, hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é criança vs adolescente Se você quer ver, vem comigo A primeira vai ser criança vs adolescente entediada Ai, eu não sei o que fazer Forbe, o que eu faço? O que eu faço, Forbe? Hum, Forbe não quer falar comigo Family, o que eu faço? Ela também não quer falar comigo Chegar no meu laptop Hum, vamos soletrar, vamos ler Hum, zero, quatro Assim eu vou aprender a ler Tigre Como é que se escreve tigre? É assim Não tem o que fazer Que raiva O que? Eu comi o pirulito, mãe Nunca eu vou ficar muito gorda Tira isso pra lá Tenho nojo disso Isso vai me deixar muito gorda Não sei o que fazer Ai, hoje tá muito tegiante Esse jogo é muito sem graça E ainda mostrei Ai, que criancista Não sei porque eu tô brincando com isso Ai, já sei Vou me maquiar E agora A criança versus adolescente Indo pra escola Tchau, mãe Vou pra escola Tchauzinho Ai, será que minha maquiagem tá boa? Deixa eu olhar Ai, tá ótimo Ai, será que meu cabelo tá bom? Ai, meu Deus Agora a criança versus adolescente brincando Vamos ver se a adolescente vai ter coragem de brincar, né? Forbe Acorda, Forbe Isso Acordei Dizem que Forbe feio Fica Tanto muito alto Vou te dar uma amar Toma Isso Tome tudo Eu te amo Sério Ai, eu não tenho o que fazer A única coisa que tem aqui Esse Forbe horroroso Que não tem graça de brincar com ele Quando eu era criança até que tinha graça Mas agora não tem mais Que bicho horroroso Eu só preciso colocar ele pra dormir Parece uma coruja Ai Não dorme Dorme Tem que dormir, mas ele não dorme Criança versus adolescente machucado Ai, ai Mãe Tá doendo Tá doendo muito Tá sangrando Ai, tá sangrando Meu Deus Meu celular Meu Deus Socorro Alguém me decidiu Ai, meu celular Não, mãe Eu não me mastiquei Meu celular Meu celular Meu celular Ele tava tão novinho Olha o que aconteceu Quebrou a tela Criança versus adolescente Mexendo no celular Fala com minhas amigas Olha, meu Tá novinho Não tem nada quebrando Olha Lindo de doer Coloque no WhatsApp Oi, amiga Quando é que a gente vai sair de novo? Sério? A gente O quê? Sério, amiga Você é tão boazinha assim De me emprestar O cartão Que seu pai lhe deu Obrigada, linda Beijo Essa falsinha nem vai me emprestar Eu vou assistir o vídeo no YouTube O meu tá um pouquinho velhinho Já tá quebrado Mas tudo bem Bom, meninas, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ainda tô Competeado das personagens Então um beijão pra vocês Tchau, tchau Sim, e se inscrevam E não se esqueçam de dar seu like Melhor amarrar o cabelo E ficar sem ovo, né?